Fala meus brothers, eu sou o Johnny e nesse vídeo eu tô aqui pra falar da Twitch do YouTube e da parada toda. Bom, recentemente, PewDiePie fechou um contrato com a Amazon e ele tá fazendo um programa lá na Twitch, chama-se Best Club. O cara tava bem engessado com o YouTube e toda essa parada que tá rolando, e a Amazon não é boba nem nada, foi lá e pegou o cara. Parece que a Twitch tá pegando muita gente grande do YouTube e levando pra lá, aproveitando essa crise louca que tá rolando no YouTube. E esses dias eu reparei uma parada muito louca, muito louca mesmo na plataforma que pode mudar tudo. Muita gente fala de, ah, YouTube tem que ter concorrente, tem que abrir alguma coisa. Ninguém vê, às vezes, o que tá embaixo do seu nariz. Eu reparei que agora tem uma ferramenta pra você mandar vídeos para a Twitch. Demora um pouco pra processar, o negócio é meio lento, falta uma parte pra você colocar comentário, mas a coisa está andando e tá no beta. Eu já comecei a testar, inclusive vou postar vídeo primeiro lá na Twitch. Vai entrar no nosso site também, canal do johnny.com.br, e depois eu posto ele no YouTube pra gente ver o que vai acontecer. Então, se você gosta desse canal, aproveita, vai lá na twitch.tv barra live do Johnny e já segue o canal. É só clicar em Collections que você vai ver as minhas playlists e vai poder assistir qualquer vídeo primeiro lá. O lance é que a Amazon, dona da Twitch, tá investindo muita grana, é uma grana muito pesada. Tá vindo servidor novo pro Brasil também. Eu já tô testando esse servidor pra fazer stream pela Twitch e muita gente que reclamava que tava travando pra caramba a plataforma tá falando que tá muito liso. Quase não teve reclamação e o pessoal tá gostando de verdade. Não é papo, não tem que usar plugin, não tem que fazer nada. É só chegar, dar play, assistir e tá lindo e está uma beleza. Todo mundo falando aí de Viso, que apareceu um tempo atrás, Facebook, vai começar a monetizar vídeo, já tá rolando nos Estados Unidos. O lance é que todo mundo tá de olho na falha do YouTube. Só que ninguém parou pra ver quem realmente pode derrubar. Derrubar, não digo, mas acabar com esse monopólio do YouTube. Mano, é a Twitch. Com esse lance do Collections, agora você pode criar a playlist, pode mandar teu vídeo. Infelizmente, como eu falei, não dá pra comentar, mas a ferramenta tá em beta. Tem uma parte lá, um fórum, pra galera falar o que que tá achando. Se gostou, dá sugestão, o que que deve colocar. Isso é muito bom, ao contrário do YouTube. Eles estão ouvindo o pessoal e pode vir com a ferramenta muito boa. A Twitch há muito tempo já tá detonando questão de live stream, dando aula pro YouTube, né? Que o YouTube lançou até o YouTube Game, que parece muito com a Twitch. e que ninguém mais fala, né? Que o negócio não foi, né? Como tudo aqui no YouTube, né? Eu já comecei a botar alguns vídeos lá pra testar. Como eu falei, demora um pouquinho pra processar e tudo, mas dá pra você programar vídeo e colocar o como não listado. O vídeo fica lá pra sempre. Qualquer um pode ver, você pode embedar no teu site também. Seria esse o verdadeiro concorrente do YouTube? Bom, a questão é que eu espero que realmente a ferramenta funcione muito bem. Vou começar a postar os vídeos lá. Coloco primeiro lá na Twitch, em Collections, e depois eu coloco aqui no YouTube. Ah, os vídeos vão parar, o canal do YouTube morreu. Não, não morreu, tá? Os vídeos lá eu vou fazer com uma outra pegada aqui no YouTube. Ou entra o mesmo vídeo um tempo depois, ou entram vídeos diferentes aqui no YouTube que vocês já estão acostumados. Vamos ver o que vai dar. Eu tô muito esperançoso. A Twitch não monetiza tão bem, não é igual o YouTube. O pessoal não vai pensando que você vai pra Twitch e vai resolver todos os problemas também, pois não vai. Demora um tempo pra você conseguir pegar o botão de parceria no Twitch, que as pessoas podem mudar a qualidade, e você ter os seus inscritos lá, que lá é uma assinatura mensal. Tem o botão de seguir e tem as inscrições. O botão de seguir é totalmente gratuito, é o coraçãozinho, você recebe todas as notificações. E tem o sistema de assinantes, que é o inscreva-se. O pessoal se confunde um pouco, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. São 5 dólares, 4 vai pra Amazon e 1 dólar vai pro stream. Bom, pelo menos atualmente. E o sistema de monetização da Twitch não é o dos melhores. Pode ser que com bastante view, se eu tivesse o tanto de view que eu tenho aqui no YouTube e lá na Twitch, eu estaria ganhando até um pouquinho mais. Ou até mais. Mas o fato é que não dá rios de dinheiro. Faça porque você gosta. Lá na Twitch a diferença. Se você colocar uma música ou infringir algum copyright, eles não vão simplesmente tirar o teu canal do ar, o teu vídeo do ar, você vai tomar um strike. Não. Se você colocar uma música que tem direitos autorais, essa parte do vídeo vai estar multada, vai estar sem som nenhum. Então fica a seu critério. Existem sim os direitos autorais. Continua existindo. Óbvio. Só que lá a punição não é tão pesada. O chicote não é tão pesado igual aqui no YouTube. Que se você colocar uma música, você já toma um flag, um strike, se bobear, perde o canal. Ai meu Deus, já era. A renda. E de falar renda do YouTube é tão engraçado. Porque, né? Ganhou muito dinheiro, né? Opa! Dinheiro pra caramba! Tem muito assunto pra falar no YouTube. Mas esse vídeo é pra falar única e exclusivamente da Twitch. Então não vamos, né, prolongar muito. Tá lá na Twitch, teste essa ferramenta, pode ser uma boa. O vídeo tá carregando bem rápido, só tá demorando pra processar. Mas os caras tão trabalhando nisso, vem coisa aí. Eu acho que a Twitch, se bobear, vai aproveitar essa bobeira do YouTube e dar aquela rasteira que o YouTube tá precisando. Na verdade não é nem uma rasteira, mas sim criar uma concorrência para que ambas as plataformas melhorem e muito. E quem tem a ganhar com isso somos nós, com certeza. Bom, meus brothers, eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like, se inscreva lá na Twitch. Um beijo, fiquem com Deus.